E agora chora, pede fora pro pai voltar Menina eu cansei de te avisar, a cavalgada sabe é o meu lugar Agora chora, pede fora pro pai voltar Menina eu cansei de te avisar, que na vaquejada vou me acabar Eu fiz de tudo pra tu me amar, daqui a cavalgada pra te agradar Você desfez do meu amor, como assim amor, como assim amor Com as tuas amigas tu riu na minha cara, não quero seu amor, eu vou pra balada Mas como sempre o tempo passou, o tempo passou, o tempo passou O mundão girou e você acordou, você se iludiu com o seu falso amor Arrependida pediu pra voltar, mas eu não vou voltar, mas eu não vou voltar Você que manda eu escolher, ou a cavalgada ou você Eu fiz de tudo pra te amar, mas eu vou cavalgar, mas eu vou cavalgar Mas eu vou cavalgar, mas eu vou cavalgar Ah, e agora chora, pede fora pro pai voltar Menina eu cansei de te avisar, a cavalgada sabe é o meu lugar Agora chora, pede fora pro pai voltar Menina eu cansei de te avisar, que na vaquejada vou me acabar DJ DJ Nando Beat É mais uma do SS negão, novo hit de verão Telefone para contatos, zero operadora 329 8709-6013 É mais uma do SS negão, novo hit de verão Telefone para contatos, zero operadora 329 8709-6013 E agora chora, pede fora pro pai voltar Menina eu cansei de te avisar, a cavalgada sabe é o meu lugar Agora chora, pede fora pro pai voltar Menina eu cansei de te avisar, que na vaquejada vou me acabar Eu fiz de tudo pra tu me amar, mas eu vou cavalgar pra te agradar Você desfez do meu amor, como assim amor, como assim amor Com as tuas amigas tu riu na minha cara, não quero seu amor, eu vou pra balada Mas como sempre o tempo passou, o tempo passou O mundão girou e você acordou, você se iludiu com o seu falso amor Arrependida pediu pra voltar, mas eu não vou voltar, mas eu não vou voltar Você que manda eu escolher, ou a cavalgada ou você Eu fiz de tudo pra te amar, mas eu vou cavalgar Mas eu vou cavalgar, mas eu vou cavalgar Mas eu vou cavalgar, mas eu vou cavalgar Agora chora, pede fora pro pai voltar Menina eu cansei de te avisar, que na vaquejada vou me acabar DJ DJ Nando Beach É mais uma do SS negão, novo hit de verão Telefone para contatos, quero operadora 329 8709-6013 E agora chora, pede fora pro pai voltar Menina eu cansei de te avisar, que na vaquejada vou me acabar Agora chora, pede fora pro pai voltar Menina eu cansei de te avisar, que na vaquejada vou me acabar Eu fiz de tudo pra tu me amar, mas eu vou cavalgar Pra te agradar, você desfez do meu amor Como assim amor, como assim amor Com as tuas amigas tu riu na minha cara Não quero seu amor, eu vou pra balada Mas como sempre o tempo passou O tempo passou, o tempo passou O mundão girou e você acordou Você se iludiu com o seu falso amor Arrependida pediu pra voltar Mas eu não vou voltar, mas eu não vou voltar Você que manda eu escolher Vou a cavalgada ou você Eu fiz de tudo pra te amar Mas eu vou cavalgar, mas eu vou cavalgar Mas eu vou cavalgar, mas eu vou cavalgar Ah, e agora chora, pede fora pro pai voltar Menina eu cansei de te avisar, a cavalgada sabe é o meu lugar Agora chora, pede fora pro pai voltar Menina eu cansei de te avisar, na vaquejada vou me acabar DJ DJ Nando Beat É mais uma do SS negão Novo hit de verão Telefone para contatos Quero operadora 329 8709-6013 E agora chora, pede fora pro pai voltar Menina eu cansei de te avisar, a cavalgada sabe é o meu lugar Agora chora, pede fora pro pai voltar Menina eu cansei de te avisar, na vaquejada vou me acabar Eu fiz de tudo pra tu me amar Largue a cavalgada pra te agradar Você desfez do meu amor, como assim amor, como assim amor Com as tuas amigas tu riu na minha cara Não quero seu amor, eu vou pra balada Mas como sempre o tempo passou, o tempo passou, o tempo passou O mundão girou e você acordou Você se iludiu com o seu falso amor Arrependida pediu pra voltar Mas eu não vou voltar, mas eu não vou voltar Você que manda eu escolher Vou a cavalgada ou você Eu fiz de tudo pra...